O exército é o guarda, faz registro da ocorrência, Foi a falta de paciência que me fez vir ao senhor, A jesuína minha só, cara a metade, se mandou para a cidade, Nem deixou carta de amor, e foi-se embora, bem daqui, do bom retiro, Isto soa como um tiro, nunca vi uma coisa assim, Dobrou no braço o seu casal de florzinha, E pediu para a vizinha, para dizer adeus pra mim, Procure e veja, traga aqui, a jesuína, De um bar, ou de uma esquina, ou debaixo dos viadutos, Onde houver lutos, e ela gosta de velórios, Ai, procure em escritórios, ou num baile dos enxutos, Não sei porquê, ela que aqui, tinha de tudo, Um vestido, de veludo, um sapato e um boné, Eu a encontrei no cais do porto, um certo dia, Jesuína, alegria dos homens, Lá do café. Onde houver lutos, e ela gosta de velórios, 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 Onde houver lutos, e ela gosta de velórios,